Tem uma ocorrência aqui na IOP que é o seguinte, você chegou a ver o tamanho da Cracolândia? Pelo menos um pouco ali? Umas 200, 300 pessoas juntas? 200, 300. Não, então você viu tudo. À noite quando a gente sai aqui, porra, fecha a rua, essa rua lateral aqui, tu não consegue nem cruzar. E você não consegue olhar pro outro lado, porque você vê um monte de cabecinha e só o baratinho do esquerdo acendendo e apagando. Já aconteceu o quê? Porque daquela situação ali da IOP, pegar o cara traficando, então pegou o cara com a boa, põe uma mão pra cabeça e tal. Na hora de ir, meter a algema no cara, o que os outros traficantes fez? Toca boiada. Então fez todos os craquentos virem pra cima, pra tentar resgatar o traficante. E aí nessa situação, os guardas do IOP ali pegou, segurou no QRU e de dentro da muvuca veio o tiro, mano. Tiro de calibre 12, velho, pra cima das equipes. E aí os guardas com escudo balístico e tal, e aí você não consegue revidar. Se vem de dentro de uma muvuca, disparo contra você, como é que você atira de volta? É impossível. Não, porque você vai atirar nos caras. Então já tem esse nível de ocorrência que acontece aqui, que os caras movimentam toda a Cracolândia pra ir pra cima. Seja da polícia militar ou da guarda, pra resgatar o traficante deles, tá ligado? Já teve aqui dos caras fazerem igual pombo, mano. Traficante catar uma par de pedra assim e jogar pra cima dos guardas. Porque a hora que a pedra chama, os craquetos vêm tudo pra cima. Então até nisso eles manipulam aquelas pessoas que estão ali, mano. E não tem nem como o cara controlar, né? Porque é muita gente. Não, vira manada. Vai dar tiro? Só se for na borracha no lacrimogênio. Mas duvido que o cara aguente. O Cracuda, se jogar o guarda no lacrimogênio, não vai sair, não. É, a grande maioria sai. Sai, assusta. O lacrimogênio é embaçado, velho. Ah, porque, pô... Uns demoram um pouquinho mais ou outros, mas o lacrimogênio... Porque é um negócio assim, a nível de pessoa, é um negócio surreal. Surreal. Tu já trabalhou nessa área, né? Sim, eu fiquei na... Aqui na Cracolândia eu trabalhei quase 10 anos. Caraca. Só aqui na IOP. E como era... Já era essa proporção? Então, ao longo do tempo, a Cracolândia veio crescendo. Antigamente, quando a gente começou a trabalhar nessa situação mais da região central, a gente tinha pequenos grupos de 10. Aí a gente já fazia uma abordagem, colocava o pessoal pra andar e tudo mais. Mas aí começou a se mudar muito essa questão de direitos humanos, de ONGs, protecionistas e tudo mais. E foram fazendo o quê? A gente tinha focos e esses focos foram juntando. E hoje tá na proporção que tá. Então, tipo, quase 10 anos atrás não era. Você tinha pequenos focos, sabe? Um grupinho usando ali. Aí chegava a fazer as abordagens, espalhava e continuava. Aí hoje virou esse triângulo das bermudas que a gente tá falando. Não, não. Não, não.